O Centro de Ciência de Luanda é inaugurado amanhã. O Presidente da República autoriza a construção e reabilitação de várias infraestruturas sociais em Cabinda. Boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, vai inaugurar amanhã o Centro de Ciência de Luanda, que resulta da reconversão da antiga fábrica de sabão depois de concluídas as obras de requalificação. A infraestrutura tecnológica integra várias exposições interativas, um planetário e um auditório com uma tela gigante para a projeção de filmes e documentários com efeitos. Com o objetivo de elevar a cultura científica da população em geral e de crianças e jovens em particular, por via da popularização do conhecimento científico e tecnológico, o Centro de Ciência de Luanda vai, após a sua inauguração pelo Presidente da República, implementar uma fase de promoção do seu funcionamento. Neste sentido, durante cinco semanas, algumas instituições convidadas visitarão gratuitamente as exposições do Centro de Ciência de Luanda em grupos de até 30 indivíduos cada. A recessão dos grupos previamente convidados e agendados deverá ocorrer durante o mês de janeiro de 2024. Em fevereiro do mesmo ano, o Centro de Ciência de Luanda inicia o regime normal de funcionamento com acesso às exposições e demais atrações mediante a compra de bilhetes. A taxa de alfabetização de pessoas com idade superior ou igual a 15 anos vai aumentar de 76% para 78% até 2027, de acordo com as previsões do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 225-23, de 30 de novembro. Para a concretização deste objetivo, o Executivo vai contratar mais alfabetizadores para o ensino de jovens e adultos e recrutar mais voluntários nas comunidades. Neste momento, a taxa de analfabetismo corresponde a 24% da população acima de 15 anos e tem maior incidência sobre mulheres e comunidades rurais. Outras ações constantes no PDN sobre o setor da educação estão relacionadas ao ajustamento dos anos de escolaridade, à aprendizagem e à redução, em grande escala, do número de crianças fora do sistema de ensino, além do reforço da qualidade. O Executivo dá a conhecer, por via do PDN, que a qualidade do sistema de ensino será reforçada com um pacote de medidas, entre as quais a exigência do ensino superior para o exercício da função do professor. Além disso, pretende-se reduzir o rácio professor-aluno, fazer uma transformação curricular para um maior foco nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática e expandir a oferta formativa do ensino superior nestas especialidades. Até 2027, o Executivo vai também reforçar a implementação do projeto Escolas de Referência e do Sistema Nacional de Garantia da Qualidade do Sistema no Ensino Superior. As taxas líquidas de escolarização na classe de iniciação vão sair de 48% para 58%, no ensino primário, de 64% para 70%, no primeiro ciclo do ensino secundário, de 23% para 27%, enquanto a população entre 15 e 18 anos a frequentar o segundo ciclo do ensino secundário vão crescer de 25% para 29%. O PDN 2023-2027 contempla, igualmente, ações para que 82% dos professores tenham qualificações para docência no ensino secundário, ultrapassando os atuais 78%. Também está previsto um crescimento de docentes de 67% para 72% com condições técnico-profissionais para o ensino primário e mais investimentos no ensino geral e superior, tendo em conta o incremento orçamental programado para os próximos anos. A intenção do Executivo é também apostar na ciência e na inovação, na promoção do emprego e do empreendedorismo, na formação profissional e na expansão e modernização do sistema de ensino. A província de Cabinda vai beneficiar de obras de construção e reabilitação de infraestruturas essenciais para a melhoria das condições de vida das populações locais. A empreitada tem como objetivo melhorar os serviços básicos de educação e as condições de atendimento hospitalar em várias unidades de saúde, segundo o despacho presidencial nº 299-23, de 15 de dezembro. No documento é autorizada a despesa no valor global de 2.193 milhões de quanzas e a formalização de abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material para a adjudicação dos contratos no âmbito da reativação do fundo de incentivo ao investimento em Cabinda assegurado pelo Banco Angolano de Investimento. A despesa vai servir para a reabilitação do magistério primário no município de Cabinda e do Instituto Médio Politécnico de Cabinda e para a construção e apetrechamento do punivo com 12 salas de aulas e laboratórios. A empreitada prevê igualmente a construção de seis escolas primárias nas localidades de Cacongo, Butianga, Chimoanda, Caio Calhado e no município de Belize e a conclusão de uma escola do primeiro ciclo na localidade de Chueca. Adicionalmente, estão contempladas as obras de construção e apetrechamento da morgue central da província de Cabinda, reabilitação do Hospital Municipal do Xinga e as obras de reabilitação e ampliação do Hospital Municipal de Belize. A verba também será usada para construção e apetrechamento dos postos de saúde da aldeia de Sinto Butianga e do 4 de fevereiro, bem como para construção e apetrechamento de um centro de saúde tipo 2 com 30 camas, incluindo uma casa T2 para enfermeiros na localidade de Lubendo. Um outro centro de saúde com as mesmas dimensões vai ser construído e apetrechado, incluindo uma casa T3 para enfermeiros na localidade de Anacuto. A governadora da província de Cabinda foi delegada competências, incluindo faculdade de subdelegar, para aprovar as peças do procedimento, verificar a validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do referido procedimento, bem como a celebração e assinatura dos correspondentes contratos. O Ministério das Finanças vai inscrever esses projetos no Plano de Investimento Público e no Orçamento Geral do Estado de 2024, assim como garantir os recursos financeiros necessários para sua efetiva implementação. Novas redes de distribuição de água potável vão ser construídas na província de Luanda no investimento de mais de 512 milhões de euros para suprir a deficiência de abastecimento do precioso líquido na capital do país. Conforme o despacho presidencial nº 289, barra 23, de 12 de dezembro, as novas redes serão erguidas nas zonas de Cacoaco, novo Aeroporto Internacional Doutor António Agostinho Neto, quilómetro 30 em Viana, Bom Jesus, Polo Industrial de Viana, Centralidade do Sequele e Pacote 1, Quilonga Grande. A empreitada que compreende a construção, também as respectivas ligações domiciliares e chafarizos, prevê instalações de apoio a sete lotes localizados no Sequele. Para o efeito, o Presidente da República, João Lourenço, autorizou a realização da despesa e formalização da abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material para a celebração dos contratos. Para a fiscalização da empreitada, o valor autorizado é de 12 milhões de euros. O Executivo vai igualmente investir 8 milhões 550 mil euros para a prestação de serviços de coordenação técnica e gestão da empreitada. Ao Ministro da Energia e Águas, é delegada competência com a Faculdade de Subdelegar para a prática dos atos decisórios e de aprovação tutelar, bem como a verificação da validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do referido procedimento, incluindo a celebração e a assinatura dos contratos. Por sua vez, o Ministério das Finanças é autorizado a inscrever os projetos no Orçamento Geral do Estado e assegurar a disponibilização de recursos financeiros para a execução dos contratos. Chegamos ao fim do Jornal Cipra desta terça-feira. Foi um prazer mantê-lo informado. Voltaremos a informar em próxima edição. Até lá. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto